Mas quem esteve em Três Lagoas e também comemorou a venda da UFN3 foi o secretário de Infraestrutura do Estado, o Eduardo Riedel. Sem dúvida, a gente vem perseguindo isso há muito tempo. Semana passada estivemos com o presidente da Petrobras, General Luna, eu, governador, secretário Jaime, a ministra acompanhando o tempo todo essa evolução. Lá o general ainda falou com a ministra, conversamos com o presidente e naquela época o general, o presidente da Petrobras, Luna, já havia nos dito que estava bem encaminhada, mas a gente tinha que aguardar e notícia que se confirmou hoje. Agora a ministra, em primeira mão, recebeu um telefonema do presidente da Petrobras comunicando a assinatura do acordo com a Acron. Agora são as tratativas de operação, o cronograma, quando vem, quando inicia, mas fato é que é uma notícia muito importante, não só para Três Lagoas, é para o Estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil, porque é uma fábrica que vai oferecer um insumo vital para as culturas de produção brasileira, exemplo do milho e outras culturas, que faz do Brasil o que ele é, essa potência do agronegócio. E vai ser muito importante para Três Lagoas e região. Pois é, mas hoje, secretário, a notícia é só notícia boa, porque tem a possibilidade, inclusive, da concessão da BR-262. A gente sabe que o governo do Estado também tem uma preocupação com essa rodovia, agora com o anúncio da UFN3, outras fábricas, é necessário isso, né? Sem dúvida, nós estamos atravessando um momento ímpar, né? Um momento onde as forças políticas convergem para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. A concessão da BR-262 é uma ação esperada, né? Porque é difícil conviver com uma estrada de tanto movimento, com o crescimento industrial acontecendo, e se deparando com esse tráfego grande e com risco, né? As pessoas, de uma maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, que a concessão traz investimento, e o investimento vai trazer segurança e condição de traço. Então, exemplo do que nós temos feito, né? Em outras estradas do Estado, as estaduais, e vamos dar sequência nesse plano de investimento para poder fazer, do Mato Grosso do Sul, um dos melhores estados aí do Brasil em competitividade. Obrigado. 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 Obrigado.